Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz lá em Orlando e Nova York, nos Estados Unidos. Gostar desse vídeo, ó, clica em gostei, tá? Se inscreva no meu canal porque estamos quase 10 mil inscritos. Obrigada, amo vocês, tá? E, é, não se esqueça também de me acionar na mídia social, tá? E, gente, lembrando que esse barulho de cigarro aqui nunca sai. Eu, desde quando, antes de viajar, esse barulho de cigarro tá todo dia, então é impossível gravar aqui, mas fazer o que for? Bom, eu vou deixar uma coisa aqui, eu tô orgulhosa da minha compra pro final, tá? Que, quem me acompanha no meu Instagram, eu já postei no story o que eu comprei, que eu fiquei muito feliz. Foi um negócio azul. Azul! Pra quem me acompanha já vai identificar. Azul! Ah, gente, lembrando também que eu não vou mostrar o que eu comprei de material escolar, minha mochila, aqui, porque eu fiz um vídeo, a parte, mostrando meu material escolar que eu comprei lá, de mochila, caneta, estojo, tudo lá. Então tá aqui no canal já, tá? Então, pra quem não viu, corre lá, tá? Vou começar com essas vitaminas que meu pai pediu e eu comprei pra ele. Ômega 3. Então, ômega 3, tá? Se eu não me engano, isso aqui foi 9 dólares, que vem... Centa, mini, já acho que são uns comprimidinhos. É Centrum, que meu pai pediu. E melatonina. Uuuuui! Eu tenho essa garrafinha aqui da Voz, que eu comprei em Nova York, que foi o quê? 3 dólares. Tem a de vidro, tem a de plástico, só que provavelmente a gente vai comprar a de plástico, porque a gente vai trazer pro Brasil, e pra não quebrar, e até lá. Outra coisa que temos é essa capinha que eu estou usando no momento, só que eu tô gravando com meu celular, que ela foi 30 dólares. Convertendo, pode até dar um pouquinho caro, mas ela protege muito, ela é dura. E quando eu vi, eu me apaixonei, foi no Masked Kindle que eu comprei. Primeiro dia de parque. Eu falo, não, eu vou ter que comprar. Gente, ó, mais coisa de vitamina, vocês que eu usei, tem isso daqui. Que é pra crescer cabelo e unha, e fortalecer também. Eu tenho até que tomar um agora, porque se toma um todo dia. É tipo uma bala, e... Tô mexigando. E eu gostozinha de comer. Consegui abrir. Olha, é assim. Poxazinha, e é bem molinha. Esse daqui foi, tipo, muito barato, menos de 5 dólares. Comprei no Walmart. Maquiagem, agora maquiagem. Temos esses, né, esses esponjas aqui. Aqui, ó, até tem o preço. Esse daqui foi, os dois foram 1,90 dólares. Tá, com esse de bondes e esponjas. Esse daqui eu comprei na Fora V21. Aí temos esse daqui, que é pra limpar o rosto, que eu comprei no Walmart. E aqui temos essas duas coisas aqui, que eu já sei que eu não comprei lá, tá? É que isso daqui, então, as coisas, maquiagem da minha mãe que eu comprei. Essas aqui são as minhas que eu comprei, entendeu? Pra deixar tudo separadinho, pra não ficar me enrolando depois. Vou mostrar os da minha mãe. Porque ela pediu muito, eu vou dar Elf, porque é baratinho. Então, tem essa palha aqui da Elf, que é super espelhada. Tô apresentando o celular ali. Tem um super espelho, tá? E esse daqui, que eu não tenho até agora. O que é que isso é? A blush, isso é a sombra. Mas ele é bem suavezinho, mesmo. Aí tem esse pó solto aqui da Elf. Isso aqui, que eu não sei o que que é. Eu saí pegando, eu vi Elf, então eu vou comprar. Não sei se eu aderço algum tipo de fixador. Aí vem esses dois aqui. Eu peguei esse pra mim, esse aqui veio pra minha mãe. É que isso daqui deve ter sido... Acho que foi um dólar e noventa também. Foi tudo nessa faixa, sabe? De pincel. Aí temos esse delineador incrível da Elf. É super lindo. O baladinho é foco. E olha, é super fino. É muito boa, tá? E foi o quê? Três dólares? Eu fico indignada por esses preços. Um blush que eu achei muito favorito de Elf. Dois batons. E esse aqui é bem cremoso. Esse gloss aqui. Três maquiagens da minha mãe eu comprei na Probe de União. Menos esse daqui, que é pra mim, então. Esse aqui eu comprei no Walmart. Esse aqui, obviamente, eu não comprei no Probe de União. Eu comprei... Acho que foi em Nova York. É um colossal, que é super bom. Esse rinho aqui, meu irmão, estava querendo bastante. Três partes da minha compra. Também mostrei esse blue blender. Esse pó da Baby Lene, da Fit Me. Eu não comprei muita maquiagem. Aí temos esse fixador de maquiagem, que você coloca depois na maquiagem da NYX. Que eu estava querendo bastante. Temos esse IOS, que eu tinha outro, que vieram dois, só que eu perdi. O cheiro dele é maravilhoso. Tem cheiro de sorvete de morango. Esse é IOS, só que ele é assim. Compridinho, em vez de ser bolinha. Mas é IOS também. Vamos usar esse rímel aqui da Baby Lene, que eu estava louca pra comprar. Mas quando eu fui abrir, é azul. E tipo, o quê? Como assim? Não acredito. Eu estava louca pra comprar esse rímel. Quando eu vou ver, é azul. Mas eu vou usar assim mesmo. Carnaval tá aí, né? Tem a blusa que eu peirei na Kiko. Essa base que veio junto com esse pincel aqui, ó. Da Kiko, que eu comprei em Nova York. E uma base, olha. Mais boa, hein? É bem pesada. Vê. E eu fiquei indignada com os preços da Kiko. Porque as maquiagens é tipo, vamos supor, MAC. E, cara. Tu não tá entendendo os preços. Eu filmei pra vocês. Então eu vou postar os vlogs. E, mano. Eu não lembro o preço disso daqui. Mas deve ter sido 9 dólares. Porque tem a ver algo que eu comprei que foi 16 dólares. Ah, lembra aqui que foi 16 dólares. Mas isso daqui foi menos de 16. Que o mais caro que eu comprei na Kiko foi 16 dólares. Então isso aqui foi menos que 16 dólares. Essa base maravilhosa. Que é tipo o MAC da vida. Tá com uma super mega promoção. Isso aqui também que eu comprei da Kiko. Olha, que esse creme que você coloca antes da maquiagem. Que ela ilumina a sua pele também. Como hidrata. Isso aqui eu acho que foi 9 dólares. Aí temos esse batom holográfico. Que é assim, que é esse lip balm, vamos dizer assim. Que hidrata a pele, os lábios. Só que ele deixa o seu lábio holográfico. E dá a impressão que seus dentes estão mais claros também. Olha, deixa eu ver. Eu vou passar aqui. Olha, tá vendo? E ele vai dar a impressão de que seu dente está mais claros. Eu fiquei tipo, o quê? Eu comprei, né? E é muito bom. Hidrata muito. Fica até de noite. A sua boca toda holográfica. Esse é o aqui que eu comprei pra corretivo. Corretivo da Mars, que eu comprei na Sephora. O Sephora. Que é muito bom. Eu paguei o pouco caro nessa merda aqui. Que eu paguei 30 dólares. Mas ok, né? A gente releva. Essa paleta linda da Kiko. Babem na minha paleta brilhosa. Ó, ó. Ó, ó. Que tem iluminador. Temos sombras. E temos blush. Temos bronceador. Olha. Esse aqui é o iluminador. Que é muito pigmentado. É muito bom. Seria nisso. Aí o blush. Tem se abre. Aí temos dois tipos de bronceiro. Um mais clarinho. Um outro mais escuro. E assim que é tudo sombra. E esse espelho maravilhoso. E chorinho na minha paleta brilhosa. E? Que foi 16 dólares. Esse aqui é o que eu comprei. Esse aqui é o que eu comprei. Esse aqui é o que eu comprei. Bom, então é o que eu comprei na Néstor Fina também. 30 dólares, gente. Tudo que é cara a gente lembra, né? Eu tenho muita foto com a sua orelhinha. Vão lá no meu Instagram, que é a Lore.Vamba. Que vocês vão ver bastante foto com a sua orelhinha. E ainda terá muito mais foto com a sua orelhinha. Bom, de eletrônico, o único que eu comprei. Que foi esse carregador portátil. Bem pesadinho. Que foi 54 dólares. Foi na base bar lá em Nova York. Que ele tem 7 cargas. 7 cargas, tá? Tudo pra ter bateria porrada vida. Acabou tu carrega mais de 200 vezes. E não é só roupa a partir de roupas. Eu vou mostrar primeiro as calcinhas. Da Victoria's Secret e da Pink. Da Pink temos essa calcinha box. Super linda! Olha, Pink. E tava tipo, acho que 4 ou 5 calcinhas. Na Victoria's Secret por 28 dólares. Olha. Vamos mudar agora esse aqui. Olha isso! Chico do Pink enorme aqui atrás. O engraçado é que as calcinhas de lá de Estados Unidos é tipo, bem pequeno na frente. Isso é normal, beleza. Mas atrás é uma cirula, uma cirula. Tipo, é grande, sabe? Mas tem algumas na Victoria's Secret que... Na verdade, isso aqui acho que é mais na Pink. Na Victoria's Secret que é toda enfiadinha. Olha aqui escrito Pink. Isso é o chão da Pink também. Olha. Que ali fica assim. Que esse... Esse da vida é assim. Desce pra mim. Tá? Essa daqui também é da Pink. Que é parecida com a da Victoria's Secret. Só que não tem setor da Victoria's Secret. É Pink. E eu combinei pra combinar com o que eu te amo. Olha. Aqui é todo vídeo veludo. Mas atrás não é de cirula. Ó, é bem enfiadinha. Agora, essa da Victoria's Secret. Temos essa simplesinha aqui. Escrito Victoria's Secret. E atrás. Nem vou mostrar atrás. Acho que tem aqui outro Victoria's Secret também. Ah, eu achei outro da Pink também. Super linda, brilhosa. Tá. Ó, essa não é essa aqui pra de trás. É assim, escrito Pink, Pink, Pink. E é a parte de trás. Victoria's Secret. Ó, tudo tá veludado. Outra veludada. Essa daqui, que é tipo um lilás. É veludada também.